Na primeira pergunta, a mulher nos escreveu dizendo que está sonhando com um ex-marido que já se separou dele há 15 anos. Por que será? Na pergunta número 2, o filho é engenheiro mecânico e está correndo o risco de perder emprego. O que fazer? E na pergunta número 3, a pessoa me pergunta se a Umbanda deveria ir para a televisão. Umbanda na televisão? Será que vira? Esse é o PTD 493, que já está no ar. Salve, galera! Estou aqui para informar a você que já estão abertas as matrículas para a segunda turma do curso Umbanda e Boa de Fundamentos para o Sacerdócio. Se você tem a missão de ser sacerdote, ou se você já é sacerdote, mas quer todo o material, toda a informação física para gerir melhor o seu terreiro, e até mesmo as informações religiosas para prestar suas obrigações, e realmente se sentir um sacerdote plenamente conectado com a força dos orixás e das linhas de Umbanda, essa é a sua oportunidade. Me dê a honra de ser o seu professor. Eu conto com a sua matrícula. Entre em contato com a gente aqui nesse WhatsApp. Sombra, amanhã, dia 24 de junho, dia de São João Batista, e dia do meu pai Xangô, caô, cabeça e lê meu pai. Que Xangô e São João Batista possam abençoar todos vocês. Amanhã não esqueçam de fazer as suas firmezas, orações e pedidos para Xangô. Xangô. Certo, Sombra? Certo. Acende a fogueira do meu coração. Exatamente. São João, São João, acende a fogueira do meu coração. E para acender a fogueira do coração da família Bandeboa, Sombra, me diga o que tem na pergunta de número 1. Sou divorciado há 15 anos e venho tendo sonhos com meu ex-marido todos os dias. E isso já tem um mês. Fui eu quem me separei, pois ele me traiu e não gostava, e eu não gostava mais dele. Pois bem, esse sonho é ele em minha casa, voltando no casamento. Daí eu acordo apavorada. Jamais penso em voltar com ele, pois, da minha parte, acabou o amor há muito tempo. Por que será esses sonhos? Olha, estou aqui cá comigo pensando e refletindo, né? Porque cada detalhe de um sonho ele pode dizer muito. Mas vamos à sua resposta. Eu creio que não seja um retorno dele, como seu marido, voltando para a sua casa. Mas eu acredito sim que você vai em breve, você falou que já faz um mês, você vai receber notícias dele. Isso eu acho que sim. Agora, está faltando algumas particularidades. Quando eu estou com uma pessoa, a pessoa me fala um sonho, eu pergunto muitas coisas para elas, porque as particularidades do sonho é que vão me direcionar. Por exemplo, eu não sei se é notícia boa ou notícia ruim que vai vir dele para você, entendeu? Mas com certeza, ele voltando para casa, para mim é uma sensação de que você vai receber notícias dele. E eu não sei. Eu acho que quem sabe não sejam tão boas. Isso é uma questão de opinião e de intuição. Eu acho que as notícias não são tão boas assim. Não sei qual é o seu nível de relacionamento com ele, de proximidade com ele. São coisas que eu precisaria saber. Mas a priori, o que eu posso falar é que notícias do seu ex-marido chegarão até você. Certo, Sombra? Certo, Márcio. Então, a pessoa está achando que eu sou o José do Egito, que eles querem falar o sonho que eu decidi para todo mundo. Eu sei que as pessoas querem contar rápido para não ficar grande demais. Mas também se conta muito curtinho, também me falta muita informação. Mas eu quero falar com você agora. Você já deixou o like? Isso aqui é PTD. Mas tem que deixar o like. Tem que deixar o like e tem que se inscrever. Tem que se inscrever e clicar no sininho para receber notificações dos novos vídeos. Galera, vamos fazer a nossa família crescer cada vez mais. Eu só tenho gratidão a todos vocês. Esse aqui é PTD. Terce e quinta é PTD aqui. Você já conhece, respondendo as perguntas do jeito que você gosta. Sábado, um vídeo com um conteúdo ainda maior que nós sempre fazemos com muito amor e carinho, pensando em você. E na quarta-feira, lá no Arroba Umbanda de Boa, do Instagram, você tem o Dica de Boa, Dicas de Um Minuto, que transformam a sua vida. O Umbanda de Boa é assim, um banda com personalidade. O maior canal de um banda da internet, feito para você. Certo, Sombra? Corretíssimo, Arsul. Muito que bem. O Sombra parece que está na China. Está em delay hoje o Sombra. Mas não tem problema, Sombra. Vamos para a pergunta de número 2. Trabalho na área da engenharia mecânica e a empresa em que estou trabalhando atualmente está muito ruim, pois os negócios não vão bem e com essa pandemia pioraram ainda mais. Minha demissão é praticamente iminente. Estou procurando por novas oportunidades, mas se nada der certo, todo o meu progresso material e espiritual será perdido, uma vez que não conseguirei manter tudo em ordem. Como informação adicional, sou um bandista e meus orixás são Xangô e Yansan. O que eu posso fazer, Márcio? Bom, para quem tem Xangô e Yansan na coroa, meu filho, eu vou falar para você. Você não tem que temer. Se jogar de cabeça, qualquer coisa vai dar certo. As batalhas você vai vencer e Xangô lhe garantirá a vitória. Mas vamos à sua resposta. Me chamou a atenção você falar que vai perder todo o meu progresso material e espiritual. Por quê? Você vai voltar para trás na sua evolução? Eu não entendi a sua colocação. Até você falar, ah, não vou ter dinheiro para fazer minhas firmeiras, fazer isso, fazer... Até compreendi. Agora, por que isso te traria atraso espiritual? Nas coisas do espírito, as coisas que você conquista, você só perde se assim você determinar. Então, assim, se a sua dimissão é iminente, se firme com o Xangô para que ele te garanta a vitória e te abra os caminhos para você conseguir tudo o que você precisa. E que Yansan leve o seu pedido para todos os quatro cantos do mundo, que os ventos de Yansan leve para todas as direções e que ela encontre para você o emprego que tanto você precisa para continuar a sua vida. Agora, tem uma coisa. Eu estou achando você muito derrotista. Você falou que as coisas estão difíceis, que as coisas estão difíceis, mas eu acredito que a partir desse mês de junho nós estamos tendo uma retomada das atividades industriais de forma mais tímida. Mas isso não significa que você está devidamente ainda desempregado. Pode ser que se você não está feliz, onde você está? Eu acho que emprego... Uma vez o Exu Capapreto falou uma coisa que eu fiquei bobo. Emprego você procura quando você está empregado, não quando você está desempregado. E eu um dia comecei a pensar e falei, faz sentido, porque quando você está desempregado parece que tudo se torna mais difícil. Empregado, você como se procura emprego para melhorar, para crescer, para progredir, você consegue. Segue o conselho do Exu Capapreto. Eu acho que você não está desempregado, mas eu acho que você deve sim procurar um espaço novo para você. Se você pede a xangoiência, eles certamente te atenderão. Certo, Sombra? Certo. E lá ou esse é o Exu Capapreto. Lá ou esse é o Capapreto, Capapreto e Mujubá. Sombra, agora me fale da sessão beijinho, se tem sessão beijinho hoje. Então, tem sim, né? Já tem. Sempre tem. Não manda. Temos que mandar um salve para o André Luiz Oliveira Pereira e sua esposa Natália Jardim e toda a família lá de Araçatuba, São Paulo. Povo de Araçatuba. Eles verdadeiramente maratonaram o nosso canal nessa quarentena, Márcio. Eita coisa boa. E mande um salve também para a Fátima Aparecida de Góis Bila, de Caiuá, São Paulo. Ela aniversariou ontem, dia 22 de junho. Opa! Primeiro, ao André e todo o povo da Araçatuba, meus queridos, gratidão por tudo que fazem aqui na família Manibor, nosso canal. Um grande abraço no Manibor. Axé do Manibor. E que Oxalá abençoe a todos. Fátima Góis, minha querida, que acompanha a gente há tanto tempo. Eu só tenho gratidão a tudo que você faz por nós. E nesse momento, nesse novo ano, pessoal, eu peço que todo o mal que existia em sua vida, que tenha ficado trancado no ano que se encerrou. A partir de agora, que todas as bênçãos de saúde e proteção, paz, luz e prosperidade serão derramadas a você. Que seus caminhos sejam abertos e que você possa realizar seus sonhos e alcançar seus objetivos e cumprir sua missão espiritual nesse nosso mundo encarnado. Parabéns, Fátima! Parabéns, querida Fátima! Parabéns, Fátima! Assim, Sombra, fala pra mim a derradeira pergunta de número 3. Com o cenário pandêmico que estamos vivendo, muitos terreiros fizeram e estão fazendo giras online. Não seria este o primeiro passo para se televisionar a Umbanda? E não estaria também a Umbanda fadada ao comércio, como se deu aos cultos neopentecostais que adentraram a TV, Márcio? Pergunta difícil, capciosa e eu sinto uma armadilha nesta pergunta, mas vamos devagar. Até vou tomar uma aguinha aqui, viu? Então, né meu filho, a Umbanda ir para a televisão seria uma coisa bacana? Ah, seria lindo. Mas a gente tem que entender que o meio televisão é um meio muito caro e precisa de muito dinheiro. E se a Umbanda for para a televisão, é complicado você separar o dinheiro da espiritualidade. Outra coisa, um pai de santo que vai fazer um programa, uma gira de Umbanda na TV, por exemplo, tem que ter muito cuidado, porque a vaidade sobe na cabeça muito rapidinho. Se eu faço o giro online do Tufra, eu vou lá, antes de entrar no Congar, eu peço que eu mantenha a humildade e que não deixe que isso suba na minha cabeça, porque todo mundo está arriscado. Então, eu acho que combina muito pouco com a Umbanda. Eu acho que os meios da internet, tem gente que está fazendo por YouTube, tem gente que está fazendo no Facebook, tem gente que está fazendo no IGTV do Instagram, cada um faz o seu. Eu acho que esses caminhos da internet, por serem mais baratos e que você tem menos necessidade de conseguir tanto dinheiro, eu acho que é o caminho que mais combina com a nossa Umbanda. Não acredito que Umbanda na televisão seja uma coisa que funcionasse, porque para o pastor evangélico, não todos, quero deixar isso muito claro, mas para aquele que quer objetivar muito dinheiro, o caminho dele é na televisão, ele vai conseguir muito dinheiro. E para isso, ele vai precisar do dinheiro também para sustentar aquilo que ele está gastando na televisão. Não acredito nesse momento que Umbanda tenha a ver com televisão, porque mesmo que alguém vá patrocinar, Pai Márcio, mesmo que patrocine, você vai ficar amarrado naquela pessoa. A pessoa vai querer conduzir o programa, vai querer que você faça do jeito X, do jeito Y, e Umbanda não é assim. Nós não servimos as pessoas da Terra, nós servimos aos orixás e à espiritualidade superior. Falei pouco, mas falei bonito, Sombra. Falou, Márcio. E ainda tem uma opinião, Márcio. Fala, acrescente, por favor. A televisão empurra as coisas nas pessoas. Então, eu acho que o meio televisivo não combina com Umbanda. Lembrando, gente, que pegou de surpresa, porque eu não sei as perguntas antecipadamente, às vezes eu fico meio, dá um delay até eu pensar, mas eu acho que a televisão não combina com Umbanda. Inclusive, quem quer saber mais sobre televisão em Umbanda, assista o vídeo de sábado que passou, viu, gente? A história do seu Exu 7 da Lira, fantástico, que vai mostrar como é que o Exu chegou na televisão. Certo, Sombra? Certo, Márcio. Este aqui é o PTD de terça, quinta-feira tem mais, sempre assim, respondendo as perguntas do jeitinho que você gosta. Aguardo você amanhã lá no Instagram, no Dica de Boa, e quinta-feira tem mais PTD. Até lá. Tchau. Tchau.